E mostra aqui um absurdo, absurdo. Aqui em Cuiabá, um advogado que estava embriagado, pelo menos é o que se comenta, foi preso em flagrante após atropelar duas pessoas e fugir sem prestar socorro às vítimas. Imagens de uma câmera de segurança, imagens de uma câmera, mostram o momento da colisão. Essas são imagens que estão aqui no fundo. Vamos prestar atenção em toda essa matéria, que ela é interessantíssima, interessantíssima. Vamos com José Porto. O acidente que gerou toda a história, uma confusão, foi na rua 17 do bairro CPA4, em Cuiabá. O advogado que conduzia o veículo no Ford Fiesta acabou atropelando duas pessoas. Nos vídeos mostra uma espécie de um striking que ele faz com as duas pessoas sendo arremessadas na rua. Foram momentos depois do jogo do Brasil, as pessoas estavam em frente de casa, e esse homem acabou aparecendo com o veículo e atropelando. Uma vítima saiu mais grave e chegou a ser revada ao pronto-socorro de Cuiabá. Mas, o que chamou a atenção das testemunhas que correm, inclusive, no vídeo para salvar e acudirem as pessoas atropeladas, é que o condutor do veículo, identificado como um advogado, Diego Nunes da Silva Souza, de 32 anos de idade, nem sequer parou, não olhou para trás. Ele foi embora, não prestou socorro e nem sequer quis saber o que tinha acontecido com as vítimas. Esse homem acabou não acatando a ação da polícia e já teria, já estava na residência dele, um outro homem que se apresentou como Luciano, a princípio, dizendo que era o advogado do condutor do veículo. E, a partir daí, gerou toda uma situação difícil, porque os policiais não conseguiram abordar o condutor, mesmo em situação de flagrante, e o suposto advogado teria, inclusive, soltado o cachorro da raça pitbull para amedrontar e que atacasse os policiais. Isso tudo relatado no boletim de ocorrência da Delegacia de Trânsito. Os policiais tiveram que acionar o apoio de equipes do GOI, o grupo de operações especiais, para dar prosseguimento ao flagrante da abordagem. Martiniano Cabral, que estaria atravessando a rua 17, no bairro CPA 4, por volta das 20 horas, quando foi atropelado pelo veículo Ford Fiesta, que estaria sendo conduzido por Diego Nunes da Silva Souza. Após o acidente, Diego teria foragido do local dos fatos, não prestando socorro à vítima. Policiais teriam se deslocado instantes após o crime à residência de Diego, encontrado mesmo em visível estado de embriaguez. Diego foi preso em flagrante e conduzido à central de flagrantes pela prática dos crimes de lesão corporal culposa qualificada, omissão de socorro e fuga do local. Imagens coletadas pelas equipes de investigação da Delegatran, referentes ao local do acidente, apontam que uma outra pessoa também teria sido atingida pelo veículo de Diego e que durante a fuga, pelo menos dois outros veículos teriam sido colididos pelo veículo de Diego. As investigações prosseguem durante a semana na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Uma associação de advogados criminais acabaram questionando esta ação dos policiais civis e do GOI, alegando que no caso o condutor não poderia ser abordado, que estava dentro da casa dele, mesmo numa situação de flagrante e que a ação contra o outro suposto advogado também não deveria acontecer, porque ele era advogado e que no caso estaria numa condição de trabalho e que não poderia ser abordado de tal maneira, mesmo na alegação dos policiais que ele estava obstruindo o trabalho da polícia para o cumprimento de um trabalho, de uma ação de flagrante, de prisão em flagrante. O caso todo veio para aquela delegacia, essa associação de advogados publicou notas, divulgou vídeos e no caso aí o sindicato dos investigadores de polícia também divulgaram uma nota de repúdio estabelecendo que, e alegando que houve todo um exagero e dificuldades, ou seja, que o advogado acabou obstruindo o trabalho da polícia para que o colega, o amigo, não fosse preso perante toda essa situação, mediante um acidente grave em que houve dois atropelamentos. O resultado aí é que o advogado e os advogados do caso, no caso do condutor, também conduzido em flagrante aqui para a delegacia, ele foi acusado por vários fatores aí, tanto da questão de delícia do Código de Trânsito, quanto da questão criminal. E para piorar a situação ainda, o advogado estava conduzindo o veículo que atropelou as duas pessoas, ele estava com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, o licenciamento do veículo também estava atrasado e ele ainda foi aí autuado, e no caso relacionado ao boletim de ocorrência, por danos materiais, lesão corporal, omissão de socorro, fuga do local do acidente e embriaguez ao volante. As imagens do João Páscoa e o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neles.